Boa tarde, está lá o programa Momento Esportivo da TV Tony Bahia Notícias, muito obrigado você que está aí do outro lado, do outro lado da tela nos acompanhando, a partir de agora muitas informações do Esporte Amador, são 17 horas e 56 minutos, estamos ao vivo, ao vivaço, nessa sexta-feira 13, é isso mesmo, sexta-feira 13 de julho de 2018, você aí, eu daqui, vamos, é com as informações do Esporte Amador, boa tarde a vocês. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo, Momento Esportivo Um resumo das principais notícias esportivas da região, a partir de agora, com Tony Bahia A partir de agora, comigo, Tony Bahia, ao vivo, ao vivaço, no programa Momento Esportivo Muitas informações chegando pra você, aqui do nosso tratamento Hoje estivemos ali na cidade de Belém de São Francisco, na rádio Canabrava, no programa Bate Bola Tony Bahia, ali o Pingo, o Marciano de Madantas, falamos muito do Esporte Amador Vamos falar também da entrega do troféu, vereador Dinsaraiva, aos melhores do futsal de Cabrobó Será domingo, tem campeonato ali na cidade de Rodelas Bahia, campeonato no município de Macururé Seleção de Belém, a Copa JHS de Belém, tem final ou não? Daqui a pouquinho vocês vão saber aqui no programa Momento Esportivo Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho Rodelas agora tem a farmácia Dan Pharma Você que procura os melhores medicamentos com o menor preço da cidade A farmácia Dan Pharma tem São medicamentos éticos, genéricos e similares Com quem verdadeiramente entende do assunto Além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos Leite para recém-nascido e muito mais No ambiente climatizado Farmácia Dan Pharma Cuidando da sua saúde com qualidade Telefone 7532852617 Na rua Saturnino Resende No centro de Rodelas Bahia Farmácia Dan Pharma O Posto Mar, sempre pensando em você Está cada vez melhor E agora estamos com uma sensacional promoção A cada R$ 20,00 em abastecimento Ou compra de um botijão de gás Você recebe o cupom E vai concorrer no dia 24 de dezembro Ao sorteio de uma linda moto Top 110 É isso mesmo Abasteça ou compra o seu botijão de gás No Posto Mar Receba o cupom E concorra no dia 24 de dezembro Ao sorteio de uma linda moto Top 110 0 quilômetro E tem mais No Posto Mar Você encontra o botijão de gás Mais barato da cidade Pode conferir É o mais barato de verdade Além de tudo isso Somos correspondente bancário Da Caixa Econômica Recebemos pagamentos de boletos e convênios Saques, depósitos, bolsa família Seguro de automóveis Financiamento Abertura de conta Cartão de crédito Consórcios E muito mais Venha para o Posto Mar Além do botijão de gás Mais barato da cidade Vamos soltear uma linda moto Top 110 No final do ano Só pra você Música 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 Sousada Beleza Aqui você encontra Comforto, higiene e segurança Para seu conforto Disponibilizamos de 24 quartos 22 com ar-condicionados 2 com ventiladores Ciro de 18 quartos de solteio E 7 de casal Chegando em Xolachó Vem nos visitar Estamos prontos para garantir a sua hospedagem Estamos localizados na rua Rui Bartosa Número 386 Ou ligue para o telefone Garanta sua hospedagem 775-3477-2172 Ou 759-9925-9565 Organização Mário e Lusa Em Cabro Vó você tem Shopping Cell O shopping do seu celular Sempre com muitas novidades, grande variedade e promoções exclusivas. Além de termos os melhores preços, temos ainda a maior facilidade. A Shopping Cell aceita todos os cartões de crédito. E ainda temos o cartão Fidelidade, onde na oitava compra feita na loja, você ganha um super brinde. Confira as nossas novidades em película de vidro, película preta, película de gel e a película emborrachada. Indicada para celular com visor curvado. Temos a nova linha de caixa de som e fone de ouvido da JBL. Caixa amplificada, caixa de som para moto, caixa para computador, pendrive, cartão de memória, conversor digital, aparelho celular, tablet, roteador portátil. Controles universais para som, TV, controles para ar-condicionado e controles automotivos. Cabos para computador, relógios, bonés, óculos, sonares e ainda a mais completa linha de capas. Para todos os tipos de celulares. A Shopping Cell é o shopping do seu celular. Avenida 7 de setembro, no centro de Cabrobó, próximo à loja Center Móveis. Telefone WhatsApp 879-99210388. Shopping Cell, o shopping do seu celular. Já estamos de volta aí com o programa Momento Esportivo. Depois de um rápido intervalo, estamos ao vivo, ao vivaço aí. Eu mando um abraço ao Pingo. Ele é apresentador do programa Bate Bola da 104,9 Rádio Canabrava de Belém de São Francisco. Pingo, aquele abraço. Muito obrigado aí por ajudar a TV Tony Bahia. Está vendo aí essa legenda aí embaixo? É o Pingo aí que deu essa força ao Tony Bahia. Vamos só melhorar a partir de agora. Parceria temos que fazer. A imprensa não deve ser brigada com outra imprensa. A audiência não enche barriga de ninguém, nem leva ninguém para os céus. Eu estive na cidade de Belém ontem e hoje e vocês estão vendo aí a legenda. A partir de agora, a gente vai só melhorar para vocês, principalmente nos jogos ao vivo, ao vivaço. Vocês vão saber quem fez os gols ali, colocando aqui na tela e também os placas, certo? TV Tony Bahia Notícias. Obrigado, Zy. Saleza Belina, Tomás Alves, Uadailton, Emerson Cardoso, Lins. Obrigado, Raíca Beira Rio. A filha ali do Naldinho Beira Rio. Macururé, Macururé Bahia. Muito obrigado a Ravique. Olha, vamos com o futebol primeiro da Bahia. Na cidade de Rodelas Bahia, vai começar o Campeonato Municipal de Futebol 2018. Quem vai estar ali se enfrentando? Internacional versus Cruzeiro Araticum. As duas equipes vão abrir ali a competição. Dia 22. Esse ano, apenas seis equipes, divididas em dois grupos de três. Durante a semana, a TV Tony Bahia vai informar você, vai deixar você bem informado de tudo o que acontece no esporte amador da Bahia. No município de Macururé, olha aqui exemplo, Fazenda Pilãozinho. É a fazenda do município de Macururé. Dia 22 também, acontecerá o campeonato, a abertura do campeonato, a lei de futebol só sai. O que é interessante é que é três mil reais para o campeão, coisa que muitas cidades não faz isso. Dá apenas ali dois mil reais, como a cidade de Xochó, que já tem 25 anos, com uma competição nível TV Grande Rio e dois mil reais. Nunca aumenta, daqui a pouco eles vão querer diminuir. Portanto, obrigado Edson, obrigado a vocês que fazem aí na Fazenda Pilãozinho. Estamos ao vivo, ao vivaço, Ravique Brito, Raul Sérgio Gomes, Erlândio Souza. Estamos ao vivo, ao vivaço aqui pela TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Vamos com mais informações, vamos com mais informações aqui no nosso departamento. Olha, ali na cidade de Pernambuco, vamos para o estado de Pernambuco, cidade floresta, o clima anda tenso. Entre o diretor de esporte, Tassio Bola e a imprensa, a imprensa local, em nome da TV Floresta, melhor dizendo, a TV Floresta. Olha, tivemos aqui, esta semana, vocês ouviram aqui, a entrevista do diretor de esporte. Esquentou, esquentou porque foi dito com o Paulo, o Tassio, o Tassio Bola, que não tem nada a ver com a imprensa, mas hoje recebemos, agora há pouco, uma nota, uma nota ali da TV Floresta, onde a diretor, já voltamos, já voltamos, Ivone Marques, aquele abraço. Portanto, o clima não é bom, entre ali a imprensa, da TV Floresta, e o diretor de esporte, o Tassio Bola. E recebemos, agora há pouco, uma mensagem, um texto, onde o Cícero Gilson, que é um dos apresentadores da TV, fez algumas perguntas ali ao Tassio Bola e parece que o clima esquentou. Vamos ler só uma parte. Olha, Ronaldo Martins enviou para a gente aqui, minha relação com o senhor diretor de esporte da cidade Floresta não está boa, certo? Portanto, ele disse que o Cícero Gilson ligou para o diretor Tassio e perguntou algumas perguntas. E veja só, aqui está o texto, aqui, aqui na frente do Plano Bahia. Veja só, amigo Cícero, quando terminar as minhas férias, a gente bate um papo, acho que vocês não têm me entendido, não sou contra a imprensa, pelo contrário, sou defensor e sei da importância de meio de comunicação para o desenvolvimento do lugar. É um meio próximo à população e, se bem usado, pode e deve auxiliar, contribuir para o melhoramento da vida do bem, certo? A da comunidade. A minha crítica a vocês é no sentido da forma que vocês vêm fazendo. Está errado. A imprensa não trabalha de forma que vocês vêm fazendo. Tenho, inclusive, alertado, menso sobre algumas práticas de vocês. Segundo, aqui é um relato que o Ronaldo mandou, que é o Tassio Bola que está fazendo. Dando os conselhos, não são todas as pessoas que gostariam que a sua imagem seja explorada, danificada, muitas vezes até de forma injusta ou sem procurar estas pessoas. É um conselho de amigo. E preciso ter cuidado na hora de se expressar. Como se expressar? Pois no mundo que vivemos, muitas coisas podem ser simples, colocações. Pode gerar um problema grande de processos judiciais ou de outros problemas, maiores dependendo das pessoas envolvidas. Quando disse que me preocupo com a forma de se fazer imprensa, é com relação a isto. Falo por mim. Inúmeras vezes me senti prejudicado. A minha imagem diante de ataques vindo de vocês. Cito como exemplo, o dia que enviamos a sentença de juniores, de Júnior Caveira. A sentença de Júnior Caveira. Só não me chamaram de santo. Até para a escola me mandaram ir. Naquela noite não consegui dormir. Ou seja, além da minha imagem, além da minha imagem, o Tânio Bahia vai pegar aqui. Portanto, além da minha imagem, ali a gente está aqui, né? É exemplo, no dia ali do Júnior Caveira, o Tânio Bahia pulou aqui, que deu um pulo, mas não dormi direito. Não é isso que ele está dizendo? O psicólogo, ali o psicólogo, só dias depois tive condições de terminar de assistir o vídeo. Em nenhum momento vocês tiveram respeito a mim. As regras da competição explicavam a súmula do árbitro, ali dizendo ele, os artigos que pena estava enquadrado. E coisas. Não estou, como já disse, pedindo para elogiar o meu trabalho ou da gestão. Mas vocês têm a missão e a responsabilidade de divulgar as coisas certas. Vocês têm o dever de procurar as pessoas ali encarregadas, ali dizendo que é encarregadas, ali para o jornalismo. Mas, para quem quer aprender, tem a própria internet para se fazer isso, vocês têm um espaço para crescerem. Mas só vão quando sentarem, pesquisarem, mas se intererarem de leis, olha, e de forma correta de fazer imprensa e comunicação. A imprensa é responsável por informar, diz ali o TAS, e não por emitir um juízo de valor, de nada nem de ninguém. Gostaria que vocês fizessem um exame, olha, de consciência, de tudo para melhorar, todos os precisamos melhorar. TV Tone e Bahia Notícias ao vivo, ao vivasco. Um texto muito pesado. É uma briga que começa. Tassu Bala disse na entrevista TV Tone e Bahia que não tinha nada a ver com a imprensa. Pelo contrário. Mas esse texto aqui enviado pelo Ronaldo Martins, na nossa redação, é texto esse, mandado do diretor de esporte ao Cícero Gilson, que é repórter da TV. E é uma questão agora de se pensar. Antônia Rosa, boa noite. Obrigado, Antônia Rosa. Antônia Rosa, a filha da Diograças. Estamos ao vivo, ao vivaço, na cidade de São Paulo. É isso mesmo. Vamos longe. Racionacionando. Tone e Bahia vai voltar a falar com o Tassu Bala. Bola, perdão, meu amigo. Tassu Bola. É sobre esse texto. O Ronaldo Martins, também dizendo aqui, que não vai mais divulgar nada do esporte de floresta. Apenas floresta e compara. Quem perde? A comunidade. Quem perde? Os atletas. Quem perde? Os torcedores. Quem perde? Os amantes do esporte. Tem que haver um bom senso. Tem que sentar. Tem que parar de dizer, fulano, me magoou, ciclano, está me perseguindo. É a imprensa e a diretoria de esporte que tem que sentar. Cabe aí? Cadê os vereadores dessa cidade? Na Câmara? Um projeto? Tem que ter projeto. Tem que fazer ali o requerimento, solicitando ao prefeito, para sentar. Porque não adianta essa briga de imprensa e diretoria de esporte. Quem perde, como eu acabei de falar, são os atletas, torcedores e os amantes. E a gente sempre dá prioridade aí ao esporte amador. O Tony Bahia vai voltar a falar com o Tássio Bola. Vou também fazer uma entrevista com o Cícero Gilson. Foi ele que recebeu esse texto, né? E também com o Ronaldo Martins. Aqui a gente vai tentar, vai tentar, aí pelo menos, fazer a união entre a imprensa e o esporte ali da cidade de Floresta. Muito obrigado a você aí, Alicélio Gomes, Wellington Santos, TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço. Estamos trabalhando aí, em nome da FACESP, doutor Alê Joaquim, obrigado doutor Renan, para você na cidade de Belém de São Francisco. Na cidade de Cabramó, Isabela, Isamara, móveis e eletrodomésticos. Fabrício Motos, Nobre Calçados, obrigado a vocês aí da Zemário Autopeças, obrigado ao restaurante Sabor, do Nordeste. Bode Assado e Sarapó, obrigado ao sapataria Solange, tradição em vender barato. Autopeças Martins, aquarela móveis e eletrodomésticos, aquarela Art Design. Obrigado a vocês aí, Saldanha Motopeças, Eugênio CDs, o Moral de Cabramó, quer construir? Cabramó Construção, Paulo, aquele abraço. Shopcel, a sua loja, o seu shopping de celular, obrigado a vocês aí, da Renovar, material de construção. Tempero Carvalho, é o tempero aí mais gostoso da cidade. Obrigado ao vereador Dinsa Araiva, o vereador que mais trabalha na cidade de Cabramó. Na cidade de Chau Chau, eu mando um abraço aí, olha aí ó, Renato Santos, obrigado Renato. Renato, pousada Veneza, conforto, higiene e segurança. Obrigado doutor Paulo Lamartins, supermercado JMT, o rei da economia. Farma Nova, a saúde em seu lar. Obrigado a vocês de Macurulé, Farma Forte, obrigado Jorge. E falando ainda na cidade de Chau Chau, supermercado Machado, Euclides, muito obrigado. Farmácia Reis, parabeniza os aniversariantes do dia. Macurulé, Bahia, obrigado Focus Academia, Ricardo. Grupo São Francisco, ali do Careca e Léa. Farmácia Macurulé, Henrique, aquele abraço. Estamos ao vivo, ao vivaço. O programa é esse. A TV Tone Bahia apresenta... Momento Esportivo, Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tone Bahia. Já estou aqui, já estou aqui. Obrigado a você aí, de toda a região. Olha o Alicélio Gomes. Estamos aí, Alicélio, ao vivo, ao vivaço. Tentando melhorar aí a imagem da TV. Aqui a gente não tem concorrência. A gente só tem parceria. Agradece a você. Você é comerciante, você é empresário. Patrocina a TV Tone Bahia. É um barato aí. A gente está melhorando a cada dia que se passa. Ao vivo, ao vivaço. E se você tem esporte aí na sua cidade, manda para cá. Aqui a gente divulga com o maior prazer. Só lembrando que a TV Tone Bahia não cobra para divulgar. Agora, para a gente sair da nossa cidade, deslocar para a sua, aí você tem que contribuir. Portanto, a TV Tone Bahia não cobra para divulgar. E não pode divulgar patrocinadores. A não ser que seja aqui o colaborador da nossa TV. TV Tone Bahia Notícias ao vivo. Ao vivaço. É o programa Momento Esportivo. Olha, Antônia Rosa. Ali em São Paulo, né? E obrigado ao pessoal do Tabuleirinho. Tone Bahia nunca mais mandou um alô aí para os bairros. É o Tabuleirinho Antônio Silva. Esse homem canta muito. Obrigado, Antônio Silva. Tabuleirinho em peso. Aí assistindo a TV Tone Bahia Notícias. Ao pessoal ali, aqui das tendas, bairro das tendas. Muito obrigado a você que é das tendas. E dos ali, das portelinhas 1 e 2. Obrigado a vocês que são evangélicos e católicos. Evangelico ali da Igreja Batista HP. Obrigado a vocês da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, Missão e Vale do Amor. Você daí, eu daqui, Euziane Tolentino. Muito obrigado, Euziane. Estamos ao vivo, ao vivaço, com muitas informações. Vamos aí com as informações. Olha, só lembrando aí que já está aberta as inscrições do segundo The Voice Tarrachio 2018. O primeiro foi um sucesso. É mês de dezembro. Mas o Done Bahia vai fazer diferente esse ano. Você manda seu vídeo com celular horizontal, ou seja, deitado, coloca mais ou menos um metro de distância, grava seu vídeo cantando. Pode ser só no Playboca, no Playback, violão. Manda para cá. A gente vai analisar os 12 melhores vídeos. Aí sim, a gente entra em contato com as pessoas e diz, você vai participar do The Voice Tarrachio 2018. Não paga inscrição. Ainda não podemos divulgar o valor do prêmio. No ano passado, a gente deu um prêmio aí em dinheiro e esse ano vamos também aí. Já estamos correndo atrás dos patrocinadores. Muito obrigado, Antônia Rosa, Aulicério, Renato Santos, TV Tony Bahia Notícias. Estamos ao vivo, ao vivaço, Alex Rodrigues. Sabe quem é ele? É o Alex dos irmãos Alain e Alex. Olha, vamos ali agora para a cidade de Belém, São Francisco. hoje teve um bate-bola ali entre o Tony Bahia, o Pingo, ali na Canabrava FM. Eu mando um abraço ao Pingo. Falamos sobre esporte amador e falando sobre a seleção de Belém. O clima não está muito bom. Por quê? O treinador Pantu entregou uma lista de material para ele começar a iniciar o trabalho. E até hoje, até hoje, até hoje, não chegaram nas mãos do Pantu. Outra coisa, o Pantu corre o risco de perder os atletas de fora, de outras cidades. porque a demora certo? Com os treinamentos. E os jogadores, é claro, eles vão procurar outras equipes. Muitas pessoas aí que estão convocadas já me procuraram e me ligaram e me ligaram O Tony Bahia, começa quando? O Tony Bahia não teve acesso ao Pantu esses dias. Mas, assim que terminar o programa, eu vou ali ligar para o Pantu para ver ali a Abigail, Gil, Abigail, Silva, muito obrigado para saber o que está acontecendo. se realmente esse material chega, tem data ou não. Ainda em Belém, a final da Copa JHS, o campeonato de quinta. Já tem mês, já tem mês que está parado. Cadê a final? Estão dizendo que é dia 22, mas eu andei em Belém ontem e hoje não vi comentários. A própria rádio, a imprensa não está sabendo. Só comentários de lua que é dia 22. Não pode. Não acabe com o campeonato de sua cidade. Não deixe acabar o futebol como acabou aqui em Barra do Tachim. Nem campo a gente tem. É complicado. Zy Campos, não é isso, Zy? Zy jogou muita bola. TV Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivasso. Só lembrando, já indo ali para a cidade de Cabramó. Vem aí a entrega do prêmio do troféu vereador Dinsaraiva aos melhores jogadores de futsal ali da história de Cabramó. 18 horas 24 minutos, a hora certa. Acerta o seu aí pelo meu aqui. 11 horas da manhã deste domingo dia 16. 11 e meia. Ali no Balneário Nova Geração, cidade de Cabramó. Eu convido você, Ferreirinha, olha aí o pessoal da Narca, Fama, que está nos assistindo, Didi Galvão, toda a imprensa da região, compareça, compareça para dar um brilho ali na entrega do prêmio do vereador Dinsaraiva. Uma homenagem a Dins, um homem respeitado na cidade que ajuda o esporte. E também aos atletas, como o Gero, o Serginho, o Bola Preta, o Cris, o Cício Carrapá, o Tadeu, o Cleito, não é isso? Léo Café, melhor jogador atualmente e dentre outros. Portanto, está marcado. Está marcado a entrega do troféu do vereador Dinsaraiva aos melhores futsal do Cabramó. As placas já estão nas minhas mãos, já estão comigo. Lindas placas. Eu agradeço ao Wagner da Wagner Fonseca, da Casa das Placas na cidade de Juazeiro, Bajá. Muito obrigado ao pessoal que faz a rádio Nova Geração, 104,9, em Cabramó, o Geradão, Nova Geração, o Balneário, Nova Geração, e todos da família Dinsaraiva. É um cara que veio praticar na história do esporte de Cabramó, que já está. Reforma Quadra, ajuda as competições, patrocina e sempre está dando aquela força total. Por isso que hoje Cabramó mal termina a competição e já começa a outra, já inicia outra competição. Enquanto outras cidades, como Floresta, que não está tendo campeonato, Barra do Tarrachio, Cabramó esbanja campeonato. E eu agradeço a você. Virlane Saraiva, essa aí é irmã Dudin Saraiva. Muito obrigado Virlane, aquele abraço a você. Estamos ao vivo, ao vivasso, Zé Carlos, ele disse aí, e o prefeito que o povo elegeu não passa nesta BA? Ele está se pedindo ali, o Matalhau, Zé Carlos é de Barra do Tarrachio, mas mora ali na cidade de São Paulo. TV Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivo. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo, Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. a partir de agora com Tony Bahia. Boa noite, Pingo. 18 horas 27 minutos, deixamos ao vivo, ao vivasso. Já começou. Momento Esportivo, não importa o lugar, ilha, fazenda, cidade, ficamos juntos. Alô, alô, meu Brasil querido. ao vivo, ao vivo, ao vivasso, programa, Momento Esportivo, eu quero gol, eu quero você conosco, compartilhe o vídeo. Vamos brincar, TV Tony Bahia, notícias, brincar no ar. Obrigado, obrigado a você aí, ex-planador da seleção de Cabramó, Marcelo Menezes. Olha, aí a criação do Pingo. Muito obrigado, Pingo, vem mais novidades aí. Pode aguardar aí, a parceria aí, entre a TV Tony Bahia e o Pingo. É só o início, é só o início de coisas boas que vêm por aí. Portanto, dia 16 de julho, às 11 horas e 30 minutos, na cidade de Cabramó, Pernambuco, terá ali a cerimônia de entrega do troféu vereador Vinsaraiva aos melhores do futsal de Cabramó. Obrigado, Ravique. Obrigado, Dé. Aquele abraço, Dé. Conto com você, Dé. Estamos trabalhando agora em nome ali do bairro restaurante Porto da Barra, Adriano. Aquele abraço, Adriano. Aquele abraço a você aí, Adriano. E também a sua esposa, Elisiane. Quer comer aquele peixe delicioso, tomar aquele refrigerante gostoso. É uma vista linda para o Rio São Francisco. não deixe de visitar ali o bairro restaurante Porto da Barra, que fica do lado de Belém do São Francisco. Do outro lado, você pode ligar, ligar e pedir seu peixe frito, liga e diz, vai aí, vai assando, vai assando, vai cozinhando, assado é melhor, né? e pede aí ao Adriano de Pelado e a Elisiane, olha, 87999 760447. 87999 760047. Este é o WhatsApp aí do Adriano e Elisiane, é do bairro restaurante ali, Porto da Barra, do lado de Belém do São Francisco. Uma linda paisagem ali, você fica de frente, sentindo ali, o ar livre, vendo o Rio São Francisco, tomando banho de pica, e lá também tem vários lanches, né? O Antônio Bahia, a partir de hoje, vai começar a divulgar ali o restaurante. Obrigado Adriano, obrigado Elisiane, são 18 horas 31 minutos, na TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Obrigado Pingo Belém, esse Pingo é moral, muito obrigado Pingo, obrigado a vocês. Só, olha aí, boa noite Pingo, foi um prazer Pingo, participar aí do seu programa, o Bate Bola da 104, ali da Cana Brava FM, o Pingo aí, que está com a parceria, com a TV Tony Bahia Notícias, aí ela ficou show de bola, dizendo aí, obrigado Pingo, está se referindo aqui, aqui abaixo aqui, a legenda, aí está vendo aí, o Pingo, o Tony Bahia criou a legenda, e o Pingo, fez uma parte mais difícil, ele quem colocou aí, para você, a partir de agora, ficar vendo, para a gente não digitar, aí você vê aí, aqui na minha esquerda, a logomarca da TV Tony Bahia, e aqui mais concentrado, o nome do programa, Momento Esportivo, e claro, essa marca que não quer parar, essa marca que não para, ao vivo, ao vivar, seu Pingo, aquele abraço, foi um prazer, ter, ficar com você ontem, hoje, conversando sobre esporte, participar do seu programa, uma audiência muito grande, ontem, na TV Tony Bahia, transmitiu, ao vivo, ao vivasso, o programa, Bate Bola, da 104 Canabrava, ali na cidade de Belém, São Francisco, se tudo ocorrer, como a gente está pretendendo, é, quem sabe aí, o Tony Bahia, pode estar aí, na Canabrava FM, ao lado do Pingo, um programa de esporte, vamos ver aí, vamos sentar com o diretor, aí da rádio, Iranildo, que eu mando um abraço, para ver essa possibilidade, aí, vai só crescer, TV Tony Bahia, dali o Pingo, é um prazer, trabalhar ali, o lado do Pingo, vai ser muito bom, conhecedor, nato de esporte, nato, porque, já viveu dentro, das quatro linhas, da quadra, do campo, conhece, a pita, é um árbitro, muito bom, organizador, está organizando aí, uma competição, que é tradição, na cidade de Belém, e aos poucos, aqui, quando o Pingo, já, de seguir a forma, é, do campeonato, a gente vai estar, divulgando, aqui, para você, é uma competição, muito boa, é tradição, como eu acabei de falar, em toda a região, tem o municipal, também ali, o regional, é isso, Pingo, muito obrigado, Pingo, é a Copa Futsal, amigos do esporte, 2018, masculino, sub-11, sub-15, e sub-20, e regional, aberto, feminino, sub-20, e o regional, aberto, vai ser, muito bacana, a TV Tone Bahia, quem sabe, já está ali, é, fechado, a parceria na rádio, e vamos, que vamos, podemos ali, transmitir, ao vivo, ao invasso, pela TV Tone Bahia, e também, pela rádio, né, ali, o Tone Bahia, o Pingo, tem também ali, o Ademir Martins, é o Marciano, pode ser ali, uma das peças, fundamental, o ex-diretor de esporte, que está preocupado, e alerta, a você, foi, é, dito, durante a semana, aí, imprensa, divulgou, ontem, no bate-bola, é, da rádio Cana Brava, 104,9, foi falo, o Marciano está preocupado, por quê? Entrou 700 mil reais, 700, não é 70 mil reais, e o Marciano está ali, preocupado, é, com a forma que vai ser, né, gasto esse dinheiro, e não pode gastar o dinheiro que quiser, não, é um projeto, projeto esse, que o Marciano, é, o fundador ali, é um homem que começou, hoje, ele não é mais diretor, mas, ele está alertando, nas redes sociais, nas rádios, nas emissoras, TV online, como e onde deve ser gasto, esses 700 mil, e você, é fiscal, você tem que ver, se ver para o esporte, é no esporte que tem que investir. Muito obrigado, Pingo, e aguarde aí, a data, a premiação, e o valor da inscrição, da Copa, futsal, amigos do esporte, 2018, masculino, sub-11, sub-15, sub-20, regional, aberto, feminino, sub-20, e regional, aberto, vai ser bem bacana, essa competição, é há muito tempo, que o Pingo, realiza, é, essa competição, e é um sucesso, sucessado, não é isso, Pingo, é, boa noite, a você, em nome, ali, da farmácia, Danfarma, obrigado ali, a você, do Shopcel, a loja do seu celular, Postumar, obrigado a você, aí, Euris, muito obrigado, a você, da pousada, Veneza, Obrigado, pessoal da TEL, e falando na TEL, ontem, a TEL, ali na Belém, de São Francisco, o Tony Bahia, esteve, ali, com o Tiago, muito obrigado, Anderson Silva, esse homem, é potência, ele é professor, ali, na Estadual, Bento de Mata, que é isso, o Tony Bahia, ele é da Lurdinha, e também, é professor de Capoeira, e uma voz, inconfundida, se o Tony Bahia, for realmente, para Canabrava, vai levar o Anderson, é o Anderson Glazer, muita gente só chama Anderson Silva, é dizer que o nome Glazer, é só para o Tony Bahia, que sabe dizer esse nome, aí, cadeira, valeu, valeu, Pingo, aquele abraço a você, estamos ao vivo, ao vivasso, portanto, hoje, é sexta-feira, o último dia da semana, está chegando aí, o final de semana, e você, o que vai fazer, é visita, as igrejas evangélicas, vá aos estádios, vá torcer, com a sua equipe, vá às quadras, ao ginásio, assista a programação da TV, Tony Bahia, ao vivo, ao milaço, hoje é 13, sexta-feira, 13, não é para ficar com medo, não, é um dia normal, comum, igual ao outro, é uma sexta-feira, sexta-feira, 13, como tem, é segunda 13, terça 13, quarta 13, quinta 13, sábado 13, domingo 13, e é um dia normal, 18 horas, 38 minutos, estamos ao vivo, ao vivasso, o programa, momento esportivo, de hoje, vai ficando por aqui, que peninha, que peninha, mas acabou, eu agradeço mais uma vez, ao Criador dos céus e da terra, ao dono do ouro e da prata, Deus, muito obrigado pelo Senhor existir, obrigado Senhor, por me dar forças, coragem, determinação, para realizar mais um programa, sabemos das dificuldades, obrigado por usar pessoas, como o Pingo, como o Marciano, como o Dinsaraiva, para ajudar a TV Tony Bahia, o Anderson Beis, Jaquetas, Ednaus Novaz, Salécia Velina, dentre outros, Deus, protege, não só essas pessoas, protege toda a humanidade do mundo, protege o pessoal de Barra do Carachim, obrigado, Ribeirinho Silva, muito obrigado, Deus, muito obrigado, pelo Senhor existir, muito obrigado, boa noite, Carachim, boa noite, meu Brasil, não saia daí, tem mais programação, vindo por aí, o Giro de Notícias, vai mudar de horário, é isso mesmo, muito jornalismo, para vocês, fui!